Olá consultores, todo dia de consultoria. Hoje é dia de mais um vídeo da nossa série serviços prestados pelos consultores de alimentos e hoje vamos falar de pesquisa de satisfação dos clientes. Esse serviço que é tão simples de ser realizado, tão simples de aplicar, mas que faz muita diferença para os estabelecimentos que querem saber a opinião dos clientes e como trazer melhorias relacionadas a essas opiniões. Então fica comigo nesse vídeo. Donos de serviços de alimentação que estão buscando melhorias, estão buscando crescimento, estão buscando ser destaque no mercado, na sua região, precisam fazer pesquisa com os clientes, precisam entender as necessidades dos clientes para trazer melhorias assertivas para o seu estabelecimento. Estabelecimentos que estão perdendo clientes também precisam fazer pesquisa para entender o porquê que o cliente não está mais indo ou porque não está indo com a mesma frequência que ia antes. Uma coisa que todo estabelecimento precisa é fidelizar clientes, reter os clientes que ele já tem e conquistar novos clientes. Isso é essencial para o funcionamento de um serviço de alimentação. Mas o que ele tem feito para trazer novos clientes e para reter os clientes que ele já tem? Então tem várias coisas que ele pode implantar, vários diferenciais, várias melhorias, personalização de atendimento para poder trazer aí novos clientes e fidelizar clientes. Mas se ele não pesquisa o cliente, não estuda o cliente, não houve a opinião do cliente, dificilmente ele vai acertar nessas estratégias. E você como consultor é o profissional que pode ajudar o seu cliente a trazer essas melhorias, esse diferencial que os clientes dele estão buscando ou não estão vendo no estabelecimento dele e que ele precisa correr aí para trazer um diferencial realmente que vai chamar a atenção dos clientes e trazer novos clientes. Como consultor você pode sugerir isso para o seu cliente. Todos os estabelecimentos estão sendo avaliados o tempo todo, não só os serviços de alimentação. Se você busca por qualquer coisa no Google, você vai ver que aquele estabelecimento, aquela empresa, ela está sendo avaliada, tem as estrelinhas, tem os comentários. Se o dono souber ler isso, estudar isso e trazer as melhorias baseadas nisso, isso já ajuda bastante nessa atração e nessa retenção de novos clientes. O cliente, ele tem muito a dizer sobre o seu estabelecimento. Basta você perguntar, basta você pesquisar, você estudar esse cliente. Mas nem todo estabelecimento está fazendo isso, está perdendo o mercado, está perdendo o cliente para os concorrentes, porque não está se dedicando a trazer melhorias significativas para os clientes que já têm. Certo? Espero ter te ajudado, espero ter te dado uma luz, te dado um caminho para você trazer um novo serviço aí para o seu leque de serviços de consultoria. Não se esqueça, a consultoria é muito mais do que atendimento às boas práticas. Você tem muito mais a oferecer para os seus clientes. Basta você estudar mais, dedicar mais e olhar mais o mercado, estudar mais o mercado de alimentação. Isso vai te dar vários insights de serviços para oferecer para os seus clientes. Certo? Espero ter te ajudado. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, canal, dê o seu joinha e clica lá no sininho para receber as nossas notificações. Tem muito conteúdo gratuito para você que pode fazer a diferença para a sua carreira, para o seu trabalho como consultor. Te espero no próximo vídeo da nossa série. Fique de olho aí em todas as novidades do canal. Até lá!